Bom pessoal, tudo bem? Então aqui nós estamos entrando na parte muito confidencial de todo o Shema Bhagavatam que é o relacionamento de Krishna com as gopes, as donzelas de Vrindavana as bocinhas casadas e que foram encontrar com Krishna à noite e Krishna tentou explicar para elas mas elas convenceram Krishna que Krishna é o esposo de todo mundo Krishna é o único Purusha, todas as entidades vivas são para Krishna, são energias todo mundo é energia todo mundo é feminino Krishna que é o masculino supremo em última análise Krishna foi com as gopes para mais o rio de Amuna refrescante, o vento animado e ondas do rio carregado de fragrâncias de lótus e lá ele se abraçou de fora quem via é um rapaz com muitas moças abraçando se beijando, se acariciando tocando no corpo delas passatempos transcendentais por isso que Maharaj Parishit perguntou para a Shikha como é que é isso? como é que essas moças alcançaram a perfeição? elas não eram mulheres comuns então na realidade está explicando aqui que elas não eram mulheres comuns as corpos eram almas levatas puras de Krishna e elas não tinham nenhum apego material e elas eram grandes sábios com conhecimento então isso é inconcebível para a gente mas na realidade aqui esse desejo luxurioso aparentemente luxurioso é 100% para agradar a Krishna então 100% aí outro ponto que aconteceu aqui é que as corpos ficaram orgulhosas por terem recebido a atenção especial de Krishna a suprema personalidade delas ficaram orgulhosas e cada uma delas julgava a melhor mulher na terra realmente elas eram a melhor mulher na terra em todo o universo mas elas sentiram isso então a explicação era por elas terem ficado orgulhosas chegou no missionário de Chakravarty Takura foi um pretexto criado pela potência da potência de prazer de passatempo de Krishna a potência interna de Krishna criou na igreja essa ilusão de ficaram orgulhosas porque Krishna para criar o sentimento de separação vamos ver que Krishna vai separar delas porque Vishonato Chakravarty Takura fala que não se aprecia em plenitude o contato direto enquanto não se experimentou a separação então Krishna queria intensificar essa relação dele com as golpes criando essa ilusão nela de elas ficarem orgulhosas aí continua assim o Sr. Krishna, o Sr. Krishna vendo as golpes muito orgulhosas de sua boa fortuna quis aliviá-las desse orgulho e mostrar ainda mais misericórdia então ele desapareceu imediatamente estava numa festa com Krishna abraçando, beijando de repente Krishna desapareceu Krishna queria dar mais misericórdia para os golpes ainda acho que o Sr. Krishna me fala quando o Sr. Krishna desapareceu tão subitamente as golpes se sentiram enorme pesar por perdê-lo de vista tal qual um grupo de elefantas que perdeu seu companheiro ficaram assim loucas imagina Krishna ela estava tão feliz com Krishna de repente Krishna apareceu em virtude da lembrança do Sr. Krishna os corações das vaquerias foram arrebatados por seus movimentos e sorrisos amorosos seus olhares brincalhões e conversas encantadoras pelos muitos outros passatempos que eles desfrutavam com elas absurdas assim e pensaram em Krishna o Sr. de Rama de Rama a Deus da Fortuna as golpes começaram a encenar seus vários passatempos transcendentais elas ficaram tão loucas que elas começaram a continuar assim pensando em Krishna absurdas em Krishna começaram a encenar os passatempos de Krishna mas assim sentiam uma separação muito intensa muito intensa porque as amadas golpes estavam absurdas em passatempos sobre o amado Krishna os corpos delas imitavam seu modo de andar seu sorriso seu modo de contemplá-las sua fala outras características distintas profundamente imersas em pensar nele enalquecidas por lembrar seus passatempos elas declaravam umas para as outras eu sou Krishna tão loucas tão loucas e cantando quando ele ficava na Krishna elas ficavam assim ó árvore ó árvore Nyagodra Vishis Krishna aquele filho de Nanda Maharaj foi embora depois de roubar nossas mentes com seus sorrisos de olhares amorosos que já arrebatou as golpes com olhares tocar nelas rir sorrisos então ela fala ó árvores com kumbara a choka né vocês viram Krishna o irmão mais novo de Balarama cujo sorriso remove a audácia de todas as mulheres orgulhosas passou por aqui ele passou por aqui ela estava procurando aqui tipo por todo lado né ó Marat ó Marat passou por aqui perguntando para as flores e perguntando para todo mundo né assim é aí que fala aqui ó tão amorosa Tulesi a quem são tão queridas aos pés de Govinda viste o infalível passar por aqui carregando carregando-te e rodeado por enxame de abelhas já estavam procurando por tanta crítica né por todo mundo você viu o Cristo por aí ó mãe terra que austeridade executaste para conseguir o contato dos pés de Lócio do senhor Krishna que causou causou tanto grande alegria a ponto de os pelos estarem arrepiados assim perguntando para a terra ver o Cristo por aí ó árvores ó amigas né assim perguntando perguntando para todas as entidades vivas da floresta né perguntemos a essas trepadeiras sobre Krishna embora essas elas julgam elas estejam abraçadas ao seu marido às árvores elas com certeza deviam ter visto sido tocadas por as unhas de Krishna por virtude do júbilo estão manifestando erupções na pele todo mundo tem essas aqui Krishna deve ter tocado nessas trepadeiras aqui imagina assim duas golpes agiam então eles ficaram imitando certa golpe assumiu o papel de Trinavarta e foi embora o que agia e agia como um bebê então os passatempos que Trinavarta raptou Krishna raptou o bebê duas golpes agiam como Rama e Krishna no meio de muitas outras que faziam o papel de vaquerinhos certa golpe encenava Krishna cantando matando o demônio Vatsasura representando por outro golpe duas outras golpes interpretavam a morte de Vakasura Vakasura então elas estavam imitando o passatempo de Krishna totalmente absurdo né outra golpe com a mente fixa em Krishna cantava com um braço descansando uma outra amiga e declarava sou Krishna veja o meu andar gracioso acho que a devoção continuou ó rei certa golpe assumiu subiu nos ombros de outra e pondo o pé na cabeça dessa disse vai embora daqui ó serpente perversa deve saber que nasci nesse mundo só para castigar os invejosos aqui metendo o passatempo de Kalia né castigando Kalia enquanto imitava dessa maneira o sacerdema de Krishna e perguntavam as trepadeiras as árvores por onde Krishna está a alma suprema as golpes por acaso viram suas pegadas no recado de assoresta então procurando Krishna de repente vira a pegada de Krishna vira uma pista as golpes disseram as marcas da bandeira de Lótus Lótus do raio do guilhão proteger elefantes que já tinha marca nos pés dele né então assim ele já passou passou por aqui com certeza essa essa golpe em particular aqui aqui vemos as pegadas aqui vemos as pegadas de algumas de alguma golpe que teve estado andando com o filho de Nanda Maharaj aí viu duas pegadas né deve ser ele deve ter posto seu braço no ombro dela assim como um elefante descansa sua tromba no ombro do elefante que o acompanha com certeza essa golpe em particular adorou perfeitamente todo poderoso a personalidade de Deus Govinda pois ele ficou tão satisfeito com ela com ela que abandonou todos nós levando a um lugar solitário então aqui o 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 Shukadeva Kusomi tentou, em todo o curso, manter o nome dela oculto, mas embora ela brilhe automaticamente com a lua na sua boca, de fato, ele queria falar o nome de Adarani. Isso é um ponto importante aqui, né? O Shukadeva Kusomi não queria falar o nome de Adarani, porque ele tinha medo de ficar em Essas. De fato, ele ter dito esse nome, na verdade, a vericórdia é dela. Portanto, a palavra Aradita é como rimbombar uma trombeta, anunciar a grande fortuna de Adarani. Então, vamos continuar no passatempo no próximo vídeo, né? Porque o Shukadeva Kusomi não queria falar o nome de Adarani.